Olha aqui, mas melhora a tempo, né? Por favor. Olha aqui, olha o temperinho aqui, olha. Isso aqui não é manjericão? Acho que é manjericão, de alecrim. E aqui é manjerona. Que delícia. E aqui salsinha. Estão lindas. Olha aqui, tem até o tomilho. E aqui é o tal do coisa que o Kelson fala lá. É o bouldo? É o bouldo, gigante. Nossa. Bem legal esse escanteirinho aqui. Hum, hum. Hum, hum. Ok, será que é isso? É o que é o que é o que é?